Agora a gente vem para um assunto que para mim é um dos meus favoritos Nesse sonho da hora que eu estou vivendo aqui de te entrevistar Era uma das coisas que eu mais queria te perguntar Porque eu já dei essa declaração várias vezes Mas eu nunca te perguntei a sua opinião Que é com relação a essa revolução que você fez no Globo Esporte Para mim, você não revolucionou só o esporte Para mim, você não revolucionou só o Globo Esporte Para mim, você revolucionou o entretenimento, a TV Todos os canais como um todo Você concorda comigo? Você acha que você fez toda essa mudança? Como é que é? Eu já ouvi isso de algumas pessoas E pessoas que eu admiro e respeito Então a sua opinião, cara, você está me dizendo Eu acho que talvez eu acredite em você Mas eu não vi isso acontecer Porque eu estava trabalhando, eu estava ocupado Eu estava muito ocupado Você sabe, você lembra da minha rotina? Sim Eu acordava 5 da manhã 6 horas, 6 e pouco eu estava na minha mesa Escrevia que nem um louco Botava o jornal no ar Almoçava correndo Reunião, o jogo da Champions para assistir O jogo de alguma coisa para assistir Preocupado com o jornal do dia seguinte Olhando todas as afiliadas Que todo mundo estava fazendo Para vestir alguma coisa Para eu poder pegar numa terça Numa sexta que não tem muita notícia Aí de noite Jogo, 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 jogo Falando com os repórteres 1 da manhã dormia 5 da manhã Pim, acordava de segunda a sábado Então quando falam Ah, teve um impacto, não sei o que Eu acredito, tudo bem Legal, porque reportaram Mas eu não vi Eu estava trabalhando E quando me botaram no The Voice Eu estava trabalhando Eu não saía na véspera Eu ficava Eu tinha vida de atleta Eu estudava roteiro na véspera Eu ficava trancado no hotel Eu não saía Eu não jantava fora Então eu tive Eu tive Contato com as pessoas na rua Que sim, eram muito carinhosas comigo Muito diferente do Twitter São dois mundos completamente diferentes Mas eu nunca falei isso Eu nunca falei essa frase sobre mim mesmo Eu nunca vou falar Eu acredito que se as pessoas me disserem Pô, eu fico muito feliz Que tenho essa imagem de mim Mas eu não reparei o que aconteceu Eu não percebi E não foi essa a intenção Minha intenção era só fazer um Globo Esporte sensacional Naquele dia Só queria que as pessoas assistissem aquele programa E saíssem de lá felizes Tem uma frase famosa do Jeff Bezos da Amazon Que ele fala Every day is day one Todo dia é o dia 1 Tanto que toda galera da Amazon LinkedIn Coloca day one de hashtag E eu falava para a equipe Uma coisa Eu nem sabia do Jeff Bezos Mas eu falava que Para mim todo programa é o primeiro e o último Então é o primeiro no sentido de Que tem que respeitar Porque pode dar uma merda a qualquer momento Pode travar um servidor E você está ferrado Mas pode ser o último também Pode ser Pode ser mandado embora daqui a pouco Então Eu fazia todos como se fosse o primeiro e o último E não dava tempo de eu ficar olhando Se tinha alguém Pegando inspiração Nada Eu tinha que trabalhar É Então eu te dou essa informação Todo mundo começou a te copiar Todo mundo começou a ficar mais descoladão Por causa de você E te agradeço Porque a TV ficou muito mais legal Entendeu? Porque a gente começou a entender Porque assim A gente foi doutrinado a assistir a TV de um jeito Desde pequeno Tanto que eu tenho umas opiniões assim Que eu falo Cara Que tem muita coisa que a gente assistia Não é porque era bom É porque só tinha aquilo para a gente assistir Sabe? Então A gente foi doutrinado a assistir a TV daquele jeito Você veio Quebrou uma parada muito forte E todo mundo começou a ir naquela onda Então eu acho que a TV como um todo mudou Você disse que não viu Mas o Globo Esporte Você concorda que você mudou E fez um Globo Esporte sensacional Eu concordo É o meu xodó Se me perguntam E me perguntaram O dia na ESPN Vai passar a entrevista ainda Tudo que eu fiz O que eu acho que eu fiz melhor Ou que eu mais gosto E é o Globo Esporte Sem dúvida nenhuma Sei que eu fui bem nas outras coisas Tenho noção Mas o Globo Esporte Para mim é o começo de tudo É a decolagem Foi o que eu levei Que deu mais trabalho de fazer Que eu fiz mais sozinho Eu tinha uma equipe muito legal Mas quando eu falo sozinho Era nós contra o mundo Era eu e a equipe ali Contra uma galera Muita gente torcendo contra A imprensa inteira torcendo contra Os outros canais torcendo contra Então foi muito duro Mas foi a coisa mais importante E eu tenho bastante orgulho Não queria passar por aquilo de novo Já deu Obrigado a todos Sincero Mas foi muito legal Falando em todos Chegamos à conclusão aqui Obviamente que você revolucionou O Globo Esporte E na primeira transmissão Que a gente fez junto No Paulistão Falei cara Se não fosse tudo aquilo Que você lutou e batalhou lá atrás Dificilmente a gente estaria fazendo Essa transmissão Hoje em dia E você falou Cara tem gente que não reconhece isso Então eu fico muito feliz De ouvir isso E óbvio que a gente vai trabalhando No futebol Vai ficando ali no campo A gente vai conhecendo outros repórteres Outros profissionais Principalmente da Globo Você acha que tem pessoas Que não reconhecem A sua importância? Não Até hoje existe um revisionismo Do que falam pejorativamente Que é a laifertização das coisas E eu acho tão estranho Quando falam isso Porque geralmente vem de pessoas Que provavelmente não assistiram O programa Nunca Na vida E foram 1.800 GS Que a gente fez aqui Foram 6 anos e meio Então tem programa pra caramba Se o cara falar Mas aquele dia específico Você fez Sim mas tem mais 1.799 programas Pra você olhar e falar O que a gente fez Mas tem ainda gente Que torce contra Então mesmo quando eu estou agora Narrando no Amazon Prime Video Com o Kazé Quando eu saio do ar Eu não olho mais nada Mas ele e algumas pessoas olharam E o que eu li É a mesma coisa de sempre Podia ser um tweet de 2009 Na boa Podia ser um tweet de 2009 É a mesma galera de sempre É a mesma ladainha de sempre Então assim Galera na boa Já são 2009 pra cá Estão falando o que? 13 anos? 13 anos? Pô let go cara 13 já foi 13 anos Muda o disco Então é uma reclamação De 13 anos atrás Que ainda perdura Que é Ai mas eu quero informação Velho Fala pra mim agora Qual informação eu deixei de dar Fala pra mim Qual informação eu deixei de dar Qual dia? Pega um dia do Globo Esporte Fala você deixou de dar essa informação Sai daí mais burro Ou pega a transmissão Do Amazon Prime Video Fala qual informação eu deixei de dar Qual foi? Qual substituição eu perdi? Qual gol eu não narrei? Qual detalhe do jogo No pré-jogo a gente não falou? Então é a mesma ladainha de sempre Mas sabe o que acontece? A galera O mundo real Que não está no Twitter enchendo saco Ou na rede social enchendo saco Eles Eles assistem e vão dormir Eles assistem e falam Pô da hora Tchau Eles assistiam o Globo Esporte Almoçando Terminou Desligava a TV Ia trabalhar Ia pro colégio E é pra esse cara que eu trabalho É pra essa pessoa que eu trabalho Boa Ô Fredaço Temos aqui Pergunta do Superchat É mesmo? Pô Nosso primeiro Superchat Eu quero saber quanto foi o investimento Ó Temos três Superchats O Eric Gusta foi o que deu mais aí Obrigado editor por expor meu WhatsApp aí Pra todo mundo Não A câmera tá em você Ah a câmera tá em mim Entendi Tudo bem Tudo bem Então Bom O Eric Gusta 54,90 Foi aí o maior valor Tiago Ele mandou 54,90 54,90 Ele tava aí com um saudão também Bem demais 54,90 Mandando um salve aí de Joinville Falando da gurizada aqui E aí também tivemos o Guilherme Lino E o Felipe Moreno Que perguntou sobre o GE Falando que Se é verdade Tiago Que você ficou sabendo que o GE ia acabar Isso é verdade E pediu pra assumir É verdade O programa É Tem até uns botos aí que você mandou e-mail Quando você era editor É Falando que Achava que o GE ia virar um case de sucesso Eu fiz aí mesmo Foram Uma sequência de coisas Quando eu fui contratado em 2006 Do alto da minha ingenuidade Eu mandei um e-mail pros chefes Do esporte Não tava com a cabeça Mandei um e-mail pros chefes do esporte Falando o que que eu achava Como repórter do Esporte TV Que na época assim Ainda era meio Era na mesma redação Mas era tipo separado O cara do Esporte TV Não podia fazer Globo E eu mandei um e-mail pros chefes Falando o que que eu achava Que o Globo Esporte deveria ser Que eu achava Olha Eu acho que o GE não tá comunicando com ninguém Eu acho que as pessoas Evoluíram por causa da internet O jeito de consumir esporte E a gente não tá acompanhando E escrevi Que tinha que ter Esporte Imagina Eu falando de esporte em 2006 Que ninguém entendeu nada Aí eu falei de videogame Falei de desligar o TP De ter um comentarista no estúdio De analisar os lances da rodada Falei tudo o que eu fiz em 2009 Mas ninguém me ouviu Então demorou 3 anos E aí quando chegou 2008 O Globo Esporte estava nacional Não sei se vocês lembram disso Mas era um Globo Esporte nacional Que bonita deve lembrar Porque ele tava lá com a gente Mas era pro Brasil inteiro E é estranho Porque o esporte é Como diria meu chefe Que já faleceu Paroquial Você quer saber do São Paulo Do Palmeiras aqui em São Paulo No Ius Você quer saber do Fla Do Flú Do Botafogo Do Vasco Mas tava nacional E não tava indo bem E aí era Acho que era dezembro de 2008 Eu já tinha voltado da Olimpíada Fiz a Olimpíada Foi super legal E eu já era repórter da Globo Eu tinha acabado de vir Eu já saí do Esporte TV E ido pra Globo em setembro Então eu tinha acabado de chegar Eu tinha dois meses Três meses de Globo E o Luiz Fernando Que era o diretor da época Me ligou no aeroporto Eu tava indo pro Gama Distrito Federal Pra fazer São Paulo e Goiás São Paulo ia ser campeão Brasileiro naquele jogo No terceiro título Esse que você tava falando Desse time E eu fiz essa matéria Pro Globo Esporte Foi minha última E ele falou Olha o Globo Esporte Vai voltar pra São Paulo Pensa nos quadros aí Eu falei Tá bom Mas eu entendi Que ele tava me dizendo Pra eu pensar em Quadros pra eu fazer Pra um Globo Esporte Que seria feito em São Paulo Com outro apresentador Com um editor Ele não me avisou Que ele ia me botar de editor Ele não falou nada Fiz a matéria Voltei Aí o diretor aqui de São Paulo Já faleceu Marquinhos mora Me chamou na sala dele Disse assim Tiago Tinha um sotaque bem italianão Paulistano Você tá sabendo já O Luiz falou com você Falei Não Marquinhos Falou o que? Você vai ser editor e apresentador Nesse Globo Esporte novo Que eles querem fazer Você não vai dar certo Mas você vai ser o editor Falei Eu? Não tinha me avisado Foi assim que eu recebi a notícia Esse aqui é o Andrei da Arte Fala logo o que você quer do estúdio Falei Eu quero de pé Eu quero um telão E eu quero sem TP Aí o cara falou Beleza Aí começou a anotar Ele foi desenhar E desenhou Eu tenho Acho que eu tenho as fotos até Do desenho original Vou pegar aqui pra vocês Caraca E aí Eu fui pro banheiro chorar Porque eu falei Putz De alegria Que animal de alegria E Passou um tempinho Eles desistiram Passou sei lá Uma semana Eles mudaram de ideia Passou uma semana Eles acharam que Não Que ia tirar o Globo Esporte do ar Ia passar o Globo Esporte Pra dentro do SPTV E fazer um blocão local De notícia E o Globo Esporte Ia ser um quadro do SPTV E eu tava na reunião Com dois outros diretores E aí eu tive um xiliquinho Falei Vocês não vão fazer Não, não, não Vocês não vão fazer isso Vocês não podem fazer isso É o Globo Esporte Coisa mais importante Vocês não podem fazer isso Eu cresci Vocês não vão tirar esse programa do ar Não, mas o que você sugere Eu falei Eu sugiro que o programa Não tá falando com ninguém O programa tá ruim Deixa eu fazer Eu tenho uma ideia Deixa eu fazer Aí os caras me deram Até o fim do Paulista Pra resolver o problema E Foi muito difícil As primeiras semanas Mas o primeiro desenho Do Globo Esporte Tá aqui Não sei se você consegue Pode mostrar Foi esse aqui Esse aqui Eu recebi esse desenho Tá conseguindo ver? Um manequimzão mesmo ali Paradinho de pé O telão atrás É mais ou menos isso Que a gente foi Olha aí Eu com a tela Então esse era o primeiro Globo Esporte mesmo Em 2009 Tinha uma telinha lá atrás Que eu usava E tinha essa tela aqui Que eu apresentava o programa Com o Caio O Caio ficava desse lado Então é isso aí Esse é o estúdio do Globo Esporte Esse é o desenho original Isso é demais, hein? Isso é demais, cara Isso é demais, cara Dezembro de 2008 Isso aí Eu ainda tenho guardado De recordação Parabéns E aí eu fiz O começo foi duro Tava muita coisa quebrada Como eu não usava a TP Os diretores de TV Tinham dificuldade De soltar o VT Na hora que eu chamava Porque eles não estavam Acostumados A alguém que não tinha deixa A deixa é dar uma olhada A deixa é vão ver Mas E naquela primeira semana Assim Passou, sei lá Alguns dias de programa A gente apanhando De Folha de São Paulo Estadão UOL Massacrado Eles falaram Não, vamos Vamos ligar o TP de novo Vamos Vamos dar uma Uma acalmada aí Vamos E eu falei Não Vocês me colocaram aqui A carreira que está em risco É a minha Se der errado Vocês vão continuar Tudo diretor Não vai acontecer nada com vocês O problema sou eu Agora já foi Então eu estou colocando A minha carreira Na linha Se der errado Eu vou estragar A minha carreira Para sempre Então pelo menos Deixa a culpa ser minha Deixa eu fazer do jeito Que eu acho legal Que a culpa vai ser minha Tá bom Você quer ficar sem TP Eu quero ficar sem TP E aí fiquei E agora estou dando entrevista Para vocês Demais Pica Não tem outra coisa Palmas 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 Muito obrigado Pica mano Aqui no chat A galera está tipo Eu só gosto de futebol Por causa do Thiago O Thiago mudou o GEM Mudou o meu amor Pelo futebol Que bom Mas a gente fazia o programa Era um mantra nosso lá também Porque Pô Meio dia e meia 51% da audiência Feminina Mães também Muitas mães Com as crianças Voltando do colégio E mães que não trabalhavam Que estavam em casa Donas de casa Então a gente fazia Um programa de esporte A gente estava fazendo Um programa de esporte Para quem gostava de esporte Estava errado A gente tinha que fazer Um programa de esporte Para quem não gosta de esporte De um jeito que você Não vai alienar O cara que gosta de esporte Você vai perder alguns Mas não vai alienar todos Mas vai trazer Para perto de você Quem não gosta Era essa a nossa intenção E eu falava para eles Dá para dar 12 de audiência Estava dando, sei lá 7, 6 Dá para dar 12 E 12 foi o nosso Número mágico lá mesmo